Fala galera, beleza? Bem-vindo pra vocês, mais um vídeo de Clans e dessa vez meu povo, eu vou mostrar pra vocês uns ataques que foram muito feios, eu mantei um layout troll e nesse layout, meu, vocês não tem ideia das coisas que eu presenciei e vi, e com os troféus que eu ganhei aqui pra minha vila. Bom, já deixando claro que eu fiz defesa de gente com 2.900, 3.900 troféus na Liga Campeão e também gente com 2.900 troféus na Liga Master porque eu acabei descendo um pouquinho de Liga, mas por... Então, é, tem muita coisa e eu espero mesmo que vocês gostem, então antes de mais nada bora lá pros replays! Então galera, aparentemente temos um layout tranquilo, fácil de atacar, o centro pra fora, mas não é bem assim que a banda toca, né? As nova rounds vão todas juntas e não conseguem proteger os balões que vêm pela parte de baixo, a torre inferno começa a detonar eles e os servos que vêm atrás vão fazer parte aí dessa destruição e não vai sobrar nada pra variar. Levando em consideração que o carinha que me ataca tem 3.900 troféus e eu 3.300, imagina só quantos eu vou ganhar caso ele perca! E vejam só como minha situação é favorável, as teslas ficaram de pé, temos torres de arqueiras, x-bestas e também temos algumas armadilhas de esqueleto do lado dessas teslas ocultas. Talvez o castelo de clã haja alguma tropa terrestre, então provavelmente, na verdade a gente vai ganhar essa defesa, gente! E vocês não tem ideia como esse cara vai ficar puto. Então, vejam só, todas as tropas aéreas dele foram, caíram por terra, perderam, morreram e ele tem uma rainha arqueira. O que será que vai acontecer? Não sei. Vamos ver, ele vai mandar a rainha agora e dentre mil e uma maneiras de morrer, qual será que ela vai escolher? Teslas, torre de arqueira, torre inferno ou armadilha de esqueleto? Também pode escolher a x-besta, né? Dona rainha que escolhe. Imaginem só a agonia que ele deve estar pra mandar essa rainha arqueira. Então ele manda, finalmente, e do castelo de clã sai uma porrada de tropa, também sai as armadilhas de esqueleto e, cara, a rainha, só com um pouquinho dessas tropas, já ficou no fiozinho da vida e ainda tem mais um monte de defesa pra passar por cima e o centro ela não consegue destruir. Então aí a gente conseguiu a nossa primeira defesa, nosso layout troll. Então muito obrigado aí, dono Shasha, e você me concedeu nada mais nada menos que 38 troféus na liga campeão. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, alguns replays bônus. Esse daí era um carinha que levava alguns gigantes na esperança de conseguir levar o centro. Ele tá com raio, não sei porquê. Alguém me explica por que ele tá com raio no meu centro da vila. Então ele começa a mandar os seus gigantes e eles não duram nada. O que ele faz agora? Desiste, né? Porque depois de perder tanto gigante, o que você faz? Você desiste? Sumiu! Então, sem dúvida, um ataque muito bom. Nosso amigo conseguiu atingir a margem do 0%. É uma margem muito diferencial. Poucas pessoas conseguem. Então, muito obrigado, né? Acima de tudo. Me ajudou bastante. Então, valeu mesmo. E agora, gente, vamos pro gran finale. Esse layout eu acabei dando uma adaptada. Na verdade, o meu layout com centro pra fora cheio de Tesla. E eu recebi um ataque de arqueiro e bárbaro. Então, já imaginem só no que vai dar. Nosso amigo, ele até começa da maneira certa. Ele manda algumas arqueiras pra verificar se tem a tela. Descobre que tem. E também descobre que tem um monte de armadilha de esqueleto. Castelo de clã. Uma porrada de defesa pra dificultar a vida dele. Mas não tanto como no layout anterior. Porque se ele visse aquele último layout, garanto pra vocês que ele nem... Ele passaria longe. Mas não foi o que aconteceu com esse. Que aparentemente não intimidava tanto ele. E ele foi com tudo. Mandou seus bárbaros, suas arqueiras e todas as suas tropas que ele tinha direito. Mas ele não vai conseguir. Vejam só as tropas dele estão sendo aniquiladas. E não vai dar em nada. Ele conseguiu destruir uma Tesla. E uma média de 5%. Gente, Samu, 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 Samu. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal que você ainda não seja inscrito. E eu tô pensando seriamente em trazer uma série de layouts trolls. E eu vou contar mesmo com o apoio de vocês. E eu também quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre isso aí nos comentários. Então muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Então gente, vou ficando por aqui. Falou, eu fui. Até o próximo vídeo.